Oi rapaziada, como é que vocês tão tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma música que pode sim se tornar a música do carnaval 2020 Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Vai ser lapada na rachada a noite inteira Na hora do vamos ver a ser Como eu falei pra vocês, hoje eu vou falar uma música que pode sim se tornar a música do carnaval de 2020 Rapaziada, nós sabemos que vai chegando essa época do meio de janeiro Vai chegando perto do carnaval e já tem várias músicas tocando bastante E assim, várias músicas concorrendo uma com a outra pra ver qual música vai ser a música do carnaval Nós vimos aí nos anos anteriores que teve música de Neto LX Concorrendo com uma música do carnaval Tivemos Márcio Vito, teve MC Loma, teve A Vingadora E só que esse ano está bastante fraquíssimo, essa é a realidade Só que tem uma música que está se destacando bastante e que está tocando bastante aí nos paredão A música tudo ok de Tiaguinho e Mila, cara Que a música é top demais Ela fala mais ou menos assim, ó Sobrancelha ok, maquiagem ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Com certeza você já viu essa música em algum lugar Se não viu, vocês vão ver ela aqui agora Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Pois é rapaziada, tudo indica aí que essa música sim pode se tornar a música do carnaval Tem outras músicas aí que está se destacando bastante também Se vocês quiserem que eu traga o vídeo aqui das outras músicas que está se destacando É só deixar o like aqui Se esse vídeo bater mil likes eu vou estar trazendo as outras músicas que pode sim se tornar a música do carnaval Comente aqui embaixo qual música você acha que vai ser a música do carnaval Comente bastante que eu vou estar analisando aqui E quem sabe eu não posso estar trazendo o próximo vídeo de música que supostamente pode ser a música do carnaval Mas por agora essa música aí tudo indica que ela vai sim se tornar a música do carnaval A música aí que é brega funk cara Agora sim, se nós observarmos é bem merecido Porque em 2019 o brega funk tomou conta do Brasil E agora em 2020 não seria diferente Nós temos aí uma música do brega funk como a música do carnaval Porque o gênero está subindo bastante cara Assim, está sendo bastante tocado nos paredões Então eu acho aí que essa música vai ser sim a música do carnaval Se você acha isso também, comente aqui embaixo E comente também quais músicas aí que vocês acham que sim pode se tornar a música do carnaval Que eu vou estar aqui analisando com cada um de vocês, beleza? Então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações E me sigam lá no meu Instagram que é emersonisley Lá você fica aprendendo todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo